Música Deve campo vestibular dos milhões, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, onde foi divulgado o listão do vestibular. Professor Celso Aramis está aqui comigo. Professor, havia expectativa de que o listão só seria liberado após o ano novo. Foi antecipado, isso significa que o Enem não entra na cotação agora do vestibular? Não, como a nota do Enem saiu no meio da semana passada, foi possível divulgar esse ano, porque a Copérs já tinha, digamos assim, a classificação dos alunos. Então foi só colocar mais o Enem, então aí já temos o listão. O que influencia no resultado, incluindo o Enem, professor? Uma análise prévia, mas prévia, prévia, antes do prévia, como é que pode se dizer isso, para os cursos de grande demanda não altera muito. Ou seja, o aluno que vai bem, ele vai bem em qualquer teste. Vamos dizer que a nossa prova, ela é muito boa. Então a prova do Enem também é boa. Bom, novamente também a prova vestibular deste ano, com sucesso total. Afinal de contas, o número de questões anuladas, em comparação com outros exames do país, continua na mesma média, o mínimo possível de questão anulada. Infelizmente tivemos uma questão anulada e uma troca de gabarito. Todo cuidado que se toma, mesmo assim, escapa uma vírgula, uma letra que é trocada, isso infelizmente acontece. Mas esse ano vamos tentar, como sempre é feito, aliás, trabalhar para que não haja nenhuma questão, que não tenhamos problema de nenhum tipo em nenhuma questão. Uma experiência vestibular em dezembro, como é que foi, professor? Eu acho que foi boa. Embora eu não tivesse experiência vestibular em janeiro, mas pela equipe da Copervis, assim, eu acho que vai ser boa. Um aspecto pessoal e menos importante, todo mundo vai tirar, vai fazer o Réveillon tranquilo. Bem, agora em 2012 também vestibular, vai ser no final de semana, né? Já começa a questionar a respeito do fato de ser em feriado, o fato de acabar feitando os sabatistas, como é que é isso, professor? Não, o feriado a gente tentou aproveitar sábado e domingo. Por quê? Porque em dezembro nós precisamos das escolas para fazer o vestibular. Então, se a gente utilizar o final de semana, a gente minimiza os dias de semana que as escolas têm que nos ceder espaço. Então vai ficar um dia só, só na sexta. Os sabatistas têm lei que os protege e a universidade já fez prova no sábado e eles vão ficar confinados numa sala, eles entram para a sala no mesmo horário que os outros alunos e só que eles ficam lá sem, não vou dizer sem fazer nada, isso vamos ver ainda, você pode ler a Bíblia, sei lá, fazer com alguma atividade e começam a prova no horário que a sua fé permitir, que, se não me engano, é a partir do pôr do sol. Bem, outra questão também, terminou o PEIS, agora o vestibular seriado. Essas duas questões, professor, como é que o senhor analisa? É, o PEIS foi uma história de sucesso. Esperamos que o novo processo, que a gente chama processo seletivo seriado, que tenha um sucesso semelhante ao PEIS. Vamos fazer agora, em maio, um grande evento com os diretores de escola, diretores e coordenador pedagógico, para a gente divulgar melhor o processo e começar uma reaproximação com as escolas. Mas o seriado vai incluir também esses programas que o PEIS mantinha com as escolas? Isso tem que ser construído. O seriado é mais livre e o aluno não precisa estar vinculado a uma escola, que o PEIS, o aluno, ele era de uma escola. Então, temos que construir isso. A questão também do deslocamento para outras cidades, como é que foi essa experiência com o vestibular descentralizado? Foi boa. Foi boa, não houve problema, o deslocamento foi tranquilo, não tivemos problemas menores. O PEIS era um deslocamento para 90 cidades, agora foi só para 20, embora com muito mais provas, mais responsabilidade, uma responsabilidade diferente, mas eu acho que foi um sucesso. E, tradicionalmente, a universidade tinha 18.500 candidatos, se a gente olhar o número de candidatos é 18.500, uns 5, 6 anos para cá. Com a descentralização, nós passamos para 26 mil o ano passado, em janeiro, melhor dito, e agora 23 mil. Então, mudou, aumentou em 50% o número de candidatos. Já com a preocupação também, que foi o grande, vamos dizer, o que estrangulou o vestibular foi o trânsito. A preocupação com o trânsito, como é que fica isso aí? O que é possível concluir com o que houve esse ano, professor? Nós tínhamos um test drive do trânsito com o concurso público, que funcionou muito bem naquele dia, inclusive foi elogiado até, como funcionou bem o trânsito. Nós esperávamos a mesma coisa para o vestibular. Infelizmente, deu aquele, vou usar um termo comum, aquele rolo no primeiro dia. Para o ano que vem, como a ideia inicial, não sei se será mantida, é fazer à tarde esse problema, creio que não vai acontecer. Experiência, primeiro vestibular, professor, como é que foi? Foi excelente, a equipe da Copervis é excelente, então tudo funcionou bem. Obrigado pela sua atenção, professor. Eu que agradeço. TV Campo Vestibular 2011, estamos aqui com o Paulo Estevam. Terminando o vestibular, começa um trabalho, quer dizer, um trabalho mais pesado agora por parte do DERCA, né Paulo? Como é que é o trabalho agora, como é que vai ser o processo com o pessoal que passou no vestibular, o procedimento que eles devem ter agora, a partir desse momento? É, na verdade, é agora que vai começar o trabalho para a gente, né? Nós temos aí, de imediato, após a divulgação, um período para que os alunos confirmem o seu desejo de se tornar aluno da UFSM. Depois nós temos, e esse, se não me engano, vai de 9 a 17 de janeiro agora, né? Depois nós temos um período para uma segunda, uma terceira chamada que vai ser feita aos moldes habituais, seguindo a tradição da universidade. E depois nós temos uma quarta chamada que vai se materializar nos dias, se não me falo a memória, 28 e 29. E aí, essa sim vai ser presencial, que é a grande novidade desse vestibular. Mas, em princípio, está tudo tranquilo. Bom, os documentos que o pessoal deve levar para fazer a matrícula, se pode fazer, ver internet, publicação, como é que é? Certo. Não, a questão das cotas, né? Nós temos aí as cotas C, D e E. E a cota A, que é para afro-brasileiros. Então, independente das cotas, o que nós temos que cuidar com muita profundidade é que tem que vir o documento comprobatório de conclusão do segundo grau com o histórico escolar. Esse é um documento que, desde 1982, é o único. E o documento comprobatório da ação afirmativa, no caso da cota, da cota A dos afro-brasileiros, e documentos de identificação pessoal, todos em cópia. A questão da cota C, que é a da escola pública, tem que vir também esse histórico, cuidando para que absolutamente todas as séries tenham sido frequentadas em escola pública. Isso, inclusive, é fator de desclassificação. Se, eventualmente, a pessoa frequentou uma única série em escola particular, já é motivo para desclassificação. E obrigatoriamente tem que ter todos os documentos. Onde tiver o documento, não faz a matrícula. É, não. No primeiro momento, até a universidade, em função dessa série de exigências das ações afirmativas, nós abrimos uma possibilidade para complementação de documentos. No primeiro momento é feita uma triagem, detectada a ausência de algum documento, o aluno toma ciência disso através dos meios de comunicação, e aí, então, ele tem a possibilidade de completar essa documentação. Aí isso deve ocorrer por volta do dia 20. Agora, quando a gente fala em datas, né, Jair, data é algo que trai até, porque a idade já branqueou um pouco de cabelo que nos resta, né. Então, a gente toma por norma dizer o seguinte, que o aluno se reporte ao manual, porque aí a informação, em termos de datas, é inequívoca. Quanto a procedimentos, não vai variar. Mas em datas, a gente recomenda isso. Se não fizer a confirmação de datas, perde a vaga? Perde. Infelizmente, perde. O período é aquele ali e não há como transigir. Então, respeitados os períodos, os procedimentos recomendados, as novidades sugeridas, é isso aí. TV Campos Vestibular das Milhões. Como é teu nome? Marilis. Passou para quem, Marilis? Meteorologia. Como é que foi teu estudo? Preparou muito? Muito, muito. Deixei de sair, deixei de fazer tudo. Só estudei. O que foi mais difícil para ti no vestibular? Me concentrar, me concentrar na redação. Foi um tema bom, mas... Foi muito bom. Tinha expectativa de passar ou não? Sim, confiante sempre. São teus pais? Ah, não. Como é seu nome? João Batista. Como é que é o Maleguino mora dela, João Batista? Ah, não dava nada para explicar. É linda, é linda, é muito maravilhoso. O que é teu nome? É Jade. O que é esse curso? Para quê? Para fisioterapia. Como é que foi a tua preparação? Esperava passar? Eu me preparei bastante, estudei muito mesmo, mas eu fiz uma boa pontuação, mas mesmo assim, eu estava nervosa, eu vim para cá muito nervosa, mas fui recompensada, porque em segundo lugar eu estou muito feliz, muito feliz. Tá, e chegou a fazer festa, alguma coisa, antes de tempo? Deixou as festas para o tempo? Nada, não fiz nada. Eu só estudei mesmo, só estudei. E no ar de descanso, o que que tu fazia no ar de descanso? Eu gosto muito de ler e então para mim descansar era ler. O que é teu nome? Luiz Felipe. Para que mesmo, Luiz? Filosofia. Era o que tu esperava mesmo? Não, era. Era assim, eu estava torcendo para, estava estudando para isso e realmente aconteceu o que eu queria, aprovação na Federal. Hum, graus. Vem, luiz NA, EU BOM. Lai, eu sou o que? Eu sou o que? Dois N qo. Rao. انchen проф strategicadaşôara com vocês, parabéns meu irmão! Sao! Obrigado.